Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Conferência na Economia Sem Enrolação. Isso aí, galera, chega de 2022. Sejam bem-vindos a 2023, o nosso ano, se Deus quiser, né? Pô, 2019 foda, 20, 21, 22, chega. Bora olhar pra 2023, se Deus quiser, um ano de muito lucro e dinheiro no bolso. Então já tô gravando esse vídeo aqui pra vocês com 5 dicas para quem quer começar a investir em 2023 ou quem quer melhorar aí os investimentos. Teremos essas 5 dicas, acho que a 5, a dica número 5 é que vocês mais querem, portanto, fiquem até o final desse vídeo, ela é importantíssima. Já se inscreva aqui no canal e antes de eu começar, me diga nos comentários a seguinte questão. Vocês acreditam que 2023 será o ano da renda fixa ou as pessoas continuarão investindo em ações e fundos imobiliários? Me digam aqui nos comentários. Será o ano da renda fixa ou ainda teremos ações e fundos imobiliários? Me digam nos comentários pra quem participar. Domingo vem pra sortear esse, que é o melhor livro de todos, Segredos da Mente Milionária, mais um caderno exclusivo do canal. Então, sem enrolação, como começar a investir em 2023. Lembrando que 2022, ações em queda aí, complicado, não foi só no Brasil, tá? No mundo inteiro, até aqui no Brasil, a coisa não foi tão feia, não. Depois teremos vídeos só sobre isso. Mas no mundo, em geral, vocês estão acompanhando, foi um ano duríssimo, grandes investidores também perdendo dinheiro em fundos, veremos aqui. Então, você tem que entender o seguinte, cara, se você começou a investir nesses últimos 3 anos, cuidado, que você pode estar achando, cara, mercado é uma merda, só perco dinheiro. Porra, trabalha pra caramba, aí na hora de investir e ganhar dinheiro, eu perco o pouco dinheiro que eu tô ganhando. É melhor eu trocar o iPhone. Se eu invisto na bolsa 10 mil, acabam virando 5, é melhor eu comprar 10 mil um iPhone 14, pelo menos vou usar, tirar foto bonita e tal, botar filtrozinho, caralho. Assim que as pessoas estão pensando. E não é, cara, é que você começou num momento muito duro, muito duro, tá? Galera, aqui temos heróis me assistindo, quem continua. Muita gente ficou pelo caminho, infelizmente, né? Principalmente quem investiu muita coisa errada. Mas tudo bem, então você tá começando num momento duro, vou colocar de novo aqui na tela, então se olhar pra China, nem se fala, tá? Pega ali, baba aí, por exemplo, as ações despencaram. E o geralzão, no mundo todo, nós tivemos algumas quedas absurdas. Pega aqui no Brasil, Oi, menos 77%, isso esse ano. IRB, menos 80%, Coinbase, menos 85%, Tesla, menos 60%, cara. Apple, menos 24%, Microsoft, menos 25%. A Nasdaq, menos 30%, a SPX, menos 16%. Então, o primeiro ponto aqui, antes de eu falar as dicas para 2023, é entender o seguinte, você tá machucado, tá aí todo ferrado, eu entendo, aconteceu mesmo, não foi só com você. Você pode ter até errado um pouco mais, mas o mercado foi muito difícil nesse último ano. Quem ganhou dinheiro? Algumas pessoas na renda fixa, tá? Minha carteira tá lá no positivo, desde que ela começou, tá bacana. Mas foi um ano muito duro. E como não ser eliminado, então, no mercado em 2023, já que a gente tá falando sobre começar? Bom, para não ser eliminado, nós temos de pegar o aprendizado. Você tem que ter aprendido alguma coisa. Então, para falar sobre 2023, eu quero trazer alguns conceitos importantíssimos, você não pode ir embora agora, do que aconteceu antes. E quando eu olho as notícias, qual foi o grande aprendizado aí de 2022, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Shopping de arte digital, OpenSea, recebe nova rodada de 13 bilhões. Isso no início de 2022. Zoom, o que está por trás da ascensão meteórica da empresa de videoconferências e como investir nela. Então, o que a gente tem? De 2020 até o início de 2022, tivemos um hype tecnológico. Empresas como o Zoom. Zoom, você faz reunião aí no Zoom? Você trabalha em home office? Você sabe do que eu tô falando, né? Você faz reunião no Zoom, tipo um Google Meet, tipo um Skype, vai, porra. O Zoom disparou, várias outras empresas dispararam. Coinbase, antes de ir fazer o IPO. Porra, todo mundo investindo na empresa. OpenSea, que vende NFT de macaco. Todo mundo investindo na empresa. NFT, o mercado maneiro. Eu ainda acredito no uso pra algumas coisas, né? Mas tudo explodindo muito. E aí a galera foi com muita sede ao pote. Você pode me perguntar, poxa, mas você também não investe nessas coisas? Sim, mas quem me acompanha aqui sabe. Limitado a 10%. Falaremos nas dicas sobre isso no final do vídeo. Limitado a 10%. Quem foi eliminado do mercado? Quem investiu só nisso? Quem olhou e falou, caramba! Um NFT de leão, de macaco, de não sei o que, valendo 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Vou botar todo o meu dinheiro nisso que vai dobrar. E aí a pessoa foi eliminada do mercado. Porra, empresa Zoom bombando. Vai todo mundo só usar o Zoom. O trabalho presencial vai acabar e tal. E aí a pessoa se ferrou. Porque olha só. OpenSea experimenta queda de 99% nas transações diárias com NFT. Ações da Zoom caem 90% com queda da demanda por videoconferências. Então, caralho, olha que loucura. Em dois anos, num espaço de dois anos, as grandes empresas movimentando milhões, bilhões, recebendo aporte, caíram 90%, 95%, 99% em termos de investimentos, fluxo de dinheiro, utilização. Cara, se nós não pegarmos isso e aprendermos alguma coisa, a gente está de sacanagem. Vamos voltar para a era dos macacos, cara. Não dá. Então, quando eu olho para 2023, eu penso o seguinte. Não posso cometer os erros de 2022. Quais foram os erros? 2020 até 2022. Ir com muita sede ao pote em coisas que são hype do momento. E principalmente, quando a gente vai para o hype e essas coisas sobem, a gente esquece que são hypes. E a gente não vende. Eu vou mostrar quem foi a pessoa que mais perdeu o dinheiro com isso. E, para mostrar, eu vou falar do velhinho, o Buffett. Quando a gente olha a carteira dele aqui, o que a gente pode reparar? Apple, que é tecnologia, mas é uma tecnologia mais consolidada. A gente está falando do iPhone desde 2007, bombando, fora outros produtos. Bank of America, Chevron, que é petróleo, Coca-Cola, American Express, outra empresa de petróleo aqui, Kraft Heinz, Moody's, ou seja, Blizzard. Na verdade, empresas bem tradicionais que quase todo mundo conhece. Já quando a gente olha aqui a gestora do fundo ARC, a Kate Woods, ela tem empresas muito novatas, que estavam só no hype. Zoom, Exact, Tesla, Block, Shopify. Ela também tem posições na Coinbase. Então, quando eu comparo esses dois investidores aqui, o portfólio deles em 2022, a gente pode reparar aqui que o Buffett tem muito mercado tradicionalzão e a gestora do ARC está mais nessas coisas novas. Olha só, Zoom, Tesla, Robinhood, Roblox. O foco dela é esse, o fundo dela é esse. E o que aconteceu? Olha que coisa bizarra. A carteira dela chegou a explodir ali em 2021, dando mais de 300%. E depois a carteira despencou e agora está com menos 15%. No mesmo período, o Buffett está com mais 57%. Quando a gente olha só esse ano, mesmo com toda essa confusão, o Buffett está positivo em 5,86% e ela está negativa em quase 70%. Isso que o Buffett teve prejuízo durante a pandemia. Ali no iniciozinho, ele tinha mais ações, queimou, teve um baita prejuízo. Só que ele está olhando o quê? Sempre o longo prazo. A carteira do Buffett está focada em longo prazo. Ele faz pequenas movimentações, boas empresas. Eu falarei mais sobre isso no meu Instagram. Se você quiser, você pode me seguir lá para ouvir. Então, poxa, você não vai falar das 5 dicas para 2023? Vou. Mas é muito importante que a gente pegue todo esse aprendizado que a gente já tinha antes da pandemia. Agora coloque mais esse cubinho, essa peça no quebra-cabeça, pandemia. O que nós aprendemos? Esse hype tecnológico que depois vai embora e a gente fica com o abacaxi na mão. E entendo o seguinte, eu posso investir no hype, como a Kate Wood fez. Mas quando essas ações ou ativos disparam, você tem que botar um pouco de dinheiro no bolso. Por que minha carteira de cripto está muito positiva? Porque chegou ali no auge do hype, eu falei, cara, deixa eu vender um pouco e botar em dinheiro, só um pouco. Se eu não tivesse feito isso, eu estava fodido. Talvez a carteira estivesse quase voltando para o valor original. Então, isso também é um aprendizado. Quer investir em hype? Invista com pouco. E quando isso bombar, multiplicou por 2, 3, 4, você tem que vender um pedaço. Caramba, galera. Olha o fundo dela. De mais 300% para menos 15. Imagina eu ter o dinheiro lá. Caralho, mais 300, beleza. Agora você está lá no negativo. Olha que merda. Então, nós precisamos traçar uma estratégia. Antes de eu falar das 5 dicas, tente fazer isso daqui. Descobrir o seu perfil de investidor. Ali na corretora ou no banco você consegue fazer isso para entender se você é conservador, moderado, agressivo. Também é muito importante. Depois eu vou falar mais sobre isso. Que você descubra aí quais são as características que vão pesar nos seus investimentos. idade, as suas metas, o seu objetivo final. Você tem que entender isso. E o que eu falei no vídeo passado também é muito importante. Você tem que fazer a distribuição das suas caixinhas. Reserva de emergência, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, criptomoedas e risco. Então, está começando o ano, define quanto você quer botar em cada coisa. Antes de definir os ativos. Entendeu? Então, eu vou comprar ação da Itaúsa. Não, porra. Você não vai comprar nada. Você vai definir quantos porcento você quer ter em ações esse ano. Ah, eu quero ter 25%. Então, aí, depois disso, você vai escolher as suas ações. Então, você precisa fazer esse esqueminha que pode começar de forma simples. Ah, 5% reserva de emergência, 45% eu quero em renda fixa, 25% em ações e 25% em fundos imobiliários. Pronto. Você já definiu. Aí você vai distribuir. Não, eu quero uma coisa mais complexa. 5% em reserva, 35% aqui em renda fixa. O resto eu vou distribuir de outra forma. E aí, você distribui. É muito importante que você faça isso. Conheça o seu perfil e depois distribua. Se eu fosse começar hoje com 10 mil, para dar um exemplo aqui. De repente, se eu fosse um investidor muito novato, eu colocaria 50% em renda fixa. Está pagando bem para caralho. 25% em 5 ações e 25% em 5 fundos imobiliários. Pronto. Começa assim. Ah, mas eu queria ter 10 ações. Caralho, você está começando agora. Você não tem nem 5. Como é que você quer ter 10? Como é que você vai cuidar de tudo? Então, começa definindo o que você vai ter. Pega um papel, um bloco e anota, caralho. Anota o que você quer. Ah, eu já estou um passinho além disso aí que você mostrou. Ok, então você já pode ter 25% em renda fixa, 25 ações, 25 FIIs, 25% investimento no exterior. Você já pode dar um passo além. Tem muita coisa para investir. Só que você tem que ir aos poucos. Você pega, por exemplo, renda fixa, que eu acho que vai ser o investimento aí, o queridinho de 2023. Tesouro, prefixado, Selic, IPCA, tem muito CDB. Porra, o tesouro está pagando direitinho. Se o governo fizer cagada, pode pagar mais ainda. Você quer escolher ações? Vai pelo papai com mamãe. Na tua distribuição você está começando. Pega energia, banco, boas ações pagadoras de dividendos, bons setores. Você tem que começar por aí. Vai pegar fundo imobiliário, escolher 5, 6, pega segmentos diferentes. Coloca um ou dois fundos de fundos, uma coisa de logística, um shoppingzinho para ganhar bem no final do ano. Quer começar no exterior? Pega ETF, VNQ, VNQI, não é nenhuma recomendação, IVV. Vai colocar ações? Nike, Coca-Cola, McDonald's. Vai por aí. É papai com mamãe. Você quer começar a investir no exterior? Você vai escolher uma empresa que ninguém conhece aqui, ao invés de uma Coca-Cola, Nike, McDonald's. Aí daqui a dois, três anos, você vai estar entendendo melhor, aí você investe em outras coisas. Então você não pode começar o ano perdido. Enquanto você não tiver definido quantos porcento vai ter em cada ativo, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Me siga lá no Instagram que eu falarei mais sobre isso. Então vamos falar aqui sobre as cinco dicas ou cinco pontos para você começar a investir em 2023. Número um, não corra o risco da ruína. Jamais coloque todo o seu dinheiro em um ativo ou em uma classe de ativos que pode desabar. Então eu conheço pessoas que têm todo o dinheiro na Oi, ou todo o dinheiro em IRB, ou todo o dinheiro em Cogna. Porra, essa pessoa está correndo o risco da ruína. Quem colocou todo o dinheiro nas ações da Oi, quando estava a dois reais, esperando que fosse a dez e agora está a vinte centavos, faz o quê? Faz o quê? E o problema não são as ações da Oi. Eu já tive, vendi até com lucro. O problema não são essas ações. São as suas atitudes. Como é que você vai botar todo o seu dinheiro numa ação e depender de uma empresa? Isso é uma loucura. Então a dica 1.1 é jamais corra o risco da ruína. Por exemplo, eu acredito no Bitcoin ainda. Tenho dinheiro em Bitcoin, mas vou ter todo o meu dinheiro? Não. Se isso acabar ou der algum galho, eu vou perder todo o meu dinheiro. Então, 1, jamais corra o risco da ruína. Número 2, concentração de ativos. Cuidado, diversifique a sua carteira. É uma continuação do 1. Não adianta você virar para mim e falar, poxa, eu assisti teu vídeo lá e mesmo assim deu merda. Ah é, por quê? Não, porque eu não corri o risco da ruína. Eu tinha metade na Oi e metade no IRB. Não adianta. Então você tem que diversificar. Você pode ter lá as caixinhas. Ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, renda fixa. É muito importante. Não é besteira não. Divida essas suas caixinhas. Número 3, e super importante ainda mais aqui no Brasil. Rentabilidade versus inflação. Você precisa ganhar da inflação. Não adianta você me falar, poxa, estou seguindo você lá e tal, tive um ano belíssimo. Ah, quantos por cento você ganhou? Ah, no geral eu ganhei 2. Pô, mas a inflação foi 5. Então você perdeu. Quer dizer, você tem que investir, tem que diversificar. E número 3, no mínimo você tem que ganhar da inflação. Porra, bichão. Senão você perdeu o dinheiro. Você não investiu. Você deixou debaixo do colchão. Número 4, estamos nos aproximando do final. Presta atenção aqui. Renda versus aporte. Você precisa obter uma renda mensal crescente que te permita aportar cada vez mais. Os fundos imobiliários me permitem isso. Então, todos os meses eu recebo um rendimento. Reinvesto. Isso cresce. Eu reinvisto mais ainda. Então, em alguma das caixinhas dos seus investimentos, você precisa ter um fluxo para que você possa reinvestir. Ah, Charles, eu odeio fundos imobiliários. Eu gosto da política, da estratégia do Barsi. Ótimo, eu também gosto. Ele investe em ações, recebe rendimento e reinveste. Então, não precisa ser somente através de fundos imobiliários. Você pode escolher um ETF no exterior que pague dividendos. Você pode investir aqui em ações que pagam dividendos, ações nos Estados Unidos que pagam dividendos, um pouco menos, mas é em dólar. O número 4, vou colocar de novo na tela aí, é super importante, tá? Obter uma renda mensal crescente que te permita cada vez aportar mais. E o número 5, é muito bom falar aqui para quem gosta de correr um risco, ter um percentual pequeno em ativos de risco. De repente, você assistiu esse vídeo inteiro e falou, pô, que merda, cara. Eu queria um riscozinho ali, uma UI, um IRB, uma cripto mais perigosa, um NFT. Eu também quero. Eu acho até importante ter. Porque aí o negócio desse dispara, leva a tua carteira, como foi o Bitcoin comigo em 2017, 2020. Só que tem que ser um percentual. Então, você vai definir, olha, eu quero ter 5% da minha carteira em risco, 10% da minha carteira em risco. Vai começar a investir com 10 mil. Mil é só para risco, só para você fazer merda. Uma merda dessa pode explodir. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos 3 a 4 anos, alguma ação que já existe aqui vai multiplicar. E aí, se você não correr algum risco, você não vai pegar isso. Porque normalmente o que multiplica é o que ninguém está olhando, é o que está ruim, é o que ninguém quer. Quer dizer, esse ponto 5 é importante. Exponha-se ao risco, mas de maneira calculada. Então, eu acho que esse vídeo pode te salvar de roubada, te permitir ganhar alguma coisa em 2023, mas é muito importante. Aprendeu alguma coisa nos últimos 2 anos? Aprendi. Ok, não aprendeu, você vai continuar errando de novo. Então, esse é o nosso primeiro vídeo de 2023. Espero que vocês tenham entendido. Me digam aqui nos comentários se vocês acham que 2023 será o ano da renda fixa. Ou a galera vai continuar em ações e fundos imobiliários também. Para quem participar domingo vem, vou sortear isso, que é o melhor livro de todo o Segredamente Milionário. Mais um caderno exclusivo do canal. É isso, gostou? Curtir, curtir, curtir o canal. Ative o sininho e até a próxima. Ative o sininho e até a próxima.